Vai, Corinthians! Boa tarde a todos, canal Guru da Fiel passando por aqui, mais uma vez para trazer informações sobre o próximo jogo do Coringão na Neoquímica Arena, Campeonato Brasileiro, próximo dia 20, às 9h30 da noite, Corinthians e Coritiba, cai na próxima quarta-feira. Esses ingressos estão sendo vendidos a partir de agora para todo fiel torcedor que tenha acima de 35 pontos, tá? Então hoje, 14 de julho, agora às 3h da tarde, todo fiel torcedor que tenha 35 pontos acima. Para o fiel torcedor que tenha menos de 35, mas a partir de 15 pontos para cima, hoje, 14 de julho, às 18h, 6h da tarde, tá? Então fiel torcedor com menos de 35, mas que tenha mais de 15, hoje, quinta-feira, às 6h da tarde. Para aquele fiel torcedor que ainda não tem 15 pontos, ou que tem entrado agora para ser fiel torcedor, esses ingressos estarão sendo vendidos amanhã, sexta-feira, dia 15 de julho, a partir das 11h da manhã. Gru, eu ainda não sou fiel torcedor, não tenho condições, tá difícil para mim tornar fiel torcedor, então você tem aquela possibilidade de estar comprando esse ingresso no próximo sábado, dia 16 de julho, a partir das 3h da tarde, tá? No site corinthiasingressos.com.br, lembrando que é necessário você estar fazendo aí um pré-cadastro antes, né? Tá? Então, próximo jogo do Coringão, Campeonato Brasileiro, 20 de julho, próxima quarta-feira, 21h30, à noite, né? Nove e meia da noite, na Neoquímica Arena, Corinthians e Coritiba, ainda pelo primeiro turno do Brasileirão. O canal Gruda Fiel pede aí o seu like, o seu compartilhamento, e por favor aí, se possível, botãozinho vermelho no YouTube, inscrever-se, para que a gente possa continuar fazendo os vídeos aí, e falando do que a gente mais gosta, que é o Coringão. O nosso muito obrigado, o nosso de sempre vai, Corinthians!